O que é que está acontecendo? João Gabriel bate no gol, João Gabriel vai chutando o gol, olha parceiro chuta na orelha dela, vai 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 meu patrão vai, olha chuta no gol, João tira o jogo até zagueiro, abaixa a bola no chão, ai meu amigo já isso grande goleirão já isso, 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 Bora meu filho, rebenta com o dedo, agora bate mais uma, rapaz quem foi que falou esse palavrão ai, que eu gravei agora aqui rapaz, o Daniel, cai a língua dele, que tá, hein, que tá o senhor, Isso aparente, bora Ramon, bora para trás, bora, bora Bora tio, bora ver, como é seu nome, como é seu nome? Davi Davi vai chutando a bola, Davi, eu tô batendo pra fora, eu tô batendo pra fora, Davizão Professora, você já tá treinando jogadores ai, bora palestrícia, toma meu amigo já isso, rebenta com o filme E pra cá as criançadas, minha amiga Luar, recado assim, que tá vocês, vamos dando ai um treinamento ai com a professora, olha o buraco da menina, uma das estrelinhas, bora, bora goleira, toma, mas ela tá por trás da linha lá, Queima, queima, queima Vai, esquenta o tutiço dela Agora vai rolar o bolão ai, tá assim, assada Como é o nome dos atleta ai, fala o nome dos atleta ai, aqui, fala o nome Tonilson Tonilson Gustavo 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 Caio Saib Caio Naigo 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 E o teu teu nome? Lucas Fala o nome, fala o nome Gabriel Dian Castelo Cam crescendo São Aquilo Guilhame Vá falar do nome ai, pra dia兄 teenager Fale o nome lá. Marcos, Jonas, Júlio, Riquelme, Rodolfo, Alex, Manoel, Arthur, Júlio, 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 Júlio. Fale o nome da galera aí. Faça a fila aí, quero perguntar o nome dos caras. Esse aqui como é? Como é o nome? Lucas e Jesus. Aqui o nome? Júlio, Gilberto e o Victor acabou aí. Agora é para cá, o nome da galera aí. Nome? Fala o nome, fala o nome Diego. E o seu nome? Vai nesse grupo aqui, vai nesse grupo. Fala o nome? Nicolas, Paulo Farias, Lucas, Zaqueu, Ivan, Nicolas, Marcos. Já lembro se você era aqui, né? Já falou o nome? Kaique, Davi, Gabriel. Gabriel também? Davi, Caio, Tadição. Tá legal. E aqui o nome da galera? Fala o nome. Fala o nome, o nome. Anderson. Qual é o nome? Rote Clay. Elias. Marcio. Efraim. Alivaldo. William. Bico. Fala o nome completo. Bico. Como é? Bico. Não, tu tá em nome. Como é teu nome direito? Nadielto. Nadielto. Isso, Nadielto. Ele tá falando pedido. É, tô falando pedido. As meninas. Vamos jogar agora, eu só vou torcer aí pras meninas. Bateu o pênalti agora. Vamos bater os pênaltis pra definir quem foi o campeão do título. 0 a 0. É a minha cristalina, a cristal, a garotinha, a goleira. Quem é que vai chutar na bola? Rola a bola. Rola a bola. Rola a bola. Rola a bola. Romília. Calma lá, cristal. Fica pra lá pra não atrapalhar o negócio. Volta pra lá. Volta pra lá. Volta pra lá. Volta pra lá. Vamos, 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 vamos. Tá certo. A menina é tão na frente. Tá muito congestionada essa área pra cá. Vamos, 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 vamos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Gol. Como é teu nome, menina? Amada, você fez um golaço, não foi? Rapaz, joga muito. Pera pra sair, rapaz. Sai pra lá pra atrapalhar, olha. Sai pra cá, atrapalhar a coleguinha lá. Sai pra lá, me batendo o pé dela. Agarrou, agarrou, agarrou Agarrou, agarrou Não é espaço, não é espaço Não é espaço, não é espaço O professor já ensinando aí como é que é Agarrou Fecha, fecha, fecha Pecha, fecha Pequena, não meta o nome Não meta o nome Estão gravando, valeu rapaz Passa PF Calma A gente tá pra fora Vamos lá A gente tá pra dentro A gente tá pra dentro Ê Cristal É Cristal Tá falta mais um? Eu dei um empacinagem Eu dei um empacinagem Aposta aí Vai dar uma picura Crixtal Crixtal, tu tá muito emocionado Vamos ver. Muito emocionante, muito emocionante aqui na beira do mundo. Vamos lá, 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 vamos lá. Isso é um golaço. Acabou, 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 acabou. Aí, goleira, goleira, agora. Vamos lá, 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 vamos lá. Estou esperando aí a hora aí, estou esperando a vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, Rocha. Vamos lá, professora Isa, passei logo aí, rápido, que eu estou na tela. Olha, Lucandro. Entendeu? Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cara. Olha essa menina aí, como é que tem nome de menina, tu joga muito. Para a bola. Vamos lá. Vamos lá. Passa, Guilherme, passa Guilherme. Vamos, Guilherme Grandão, Guilherme Grandão. Grande, casa Amara, que é muito bom. Uma marcação chega pesada. Uma marcação, marcação. Uma marcação. Vai sair o gol, vão se empolar tudinho aí Levantando o peito da goleira e batendo o gol Não tem jeito agora Essa aqui tem mais aqui Essa aqui tem mais Tem mais memória Mas ela tá pegando bacana Bora Lourinha não deixa passar a bola Vai pequena Chuta pela orilha Chuta pela orilha da bola mesmo Vai levantando Arrancando o mantioca logo né Bora Lourinha Dispara na frente Lourinha Bora Lourinha Pega a bola ali Arrebenta olha aqui Pega a boca do estômago Vamos para os pênaltis Qual é o time aí de vocês aí? Time 1 ou time 2? Não só três Só três Eu quero te dar uma pena que tá com essa menina do Flamengo aí Mas ele tá jogando Quem gosta do Flamengo comente aí né Também quem não gosta também comente Vamos que vamos Se inscreva no canal Para a TV Estômago Nós estamos ao vivo Para você mostrar todos os detalhes Dos jogos internos da minha afeição Também Fala meu meu que eu amo Vai rolar a bola por aí Vamos 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 Vai rolar a bola 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 Ela é uma goleira que ela quer agarrar também Ela quer chutar também Dá um espaço aí Não quer tirar o sapato do pé? Não quer tirar? Ok? Melhor assim? Vamos lá Chutou de gol Rapaz menina confiante Tá uma pequena Acostumada lá no cajinho Chutar na bola E essa aqui Quem é que vai chutar agora? Vai goleira Quem é? Como vai teu nome menina? Vai a pequena Bateu! Vai bateu na trave Vai pra fora Na trave seu maneco É tu goleira Agora é que tu quer agarrar A goleira quer bater Vai bater do que chutar Do que agarrar Calma lá Dá não A gente vai pintar Vai pintar a pequena Tá rolar a menina Coloca aí Lá vai a lorinha Até segura na área É gol É gol A lorinha dá pra lorinha bater Ela quer bater A goleira quer chutar A goleira Toma Olha o dela ela fez Pega a bola Zênios Pega a bola Bora lorinha Vai agarrar lá Vai bateu Vai bateu Vamos lá Vamos lá Criançada Olha o chute no tutiço Rola pro lado Rola pro outro Anda com cacete Pra matar essa bola Olha o parente Agora o senhor caiu Foi rolando Quase pede a todos os dentes Vamos meu patrão segura na parada Vai pro lado pra direita Vai meu amigo Ate no gol Jogos Jogos Vai deixando seu like Compartilhe com a galera Obrigado pela sua participação Estamos aqui com os dois times Das crianças da nossa escola Competindo aí Se divertindo um pouquinho No futebol de campo Aparenta pegou uma queda agora ali Você não pula a calça dele Aposta até Vai bater Gol Gol E acabou de abrir o placar Acabou de abrir o placar no jogo 1 a 0 Lá vai mais outro O maior espetáculo do futebol O maior espetáculo do futebol Está acontecendo aqui Olha a puxada que o cara deu O cara foi papo Faz cucuia Alô galera Se preparem para o maior espetáculo Jogos estudantis Porto Grandense Bora patrão Bora patrão Bora patrão Agora é agora Agora é a hora Olha só a batida de bola Vamos lá Rebenda aí menino Ah Está jogando contra o patrimônio Bora Não brinque com o negócio Aí só tem do tebudo aí Vamos amizade Vamos Arrebenta Josia Arrebenta Josia Isso Acabou Acabou Lucão Lucão Não É mais doce Mais doce Mais doce É isso aí garoto Tem que ficar em cima daquele lá O cistero fica tudo atrás Parece que a moto não tem ninguém lá por aqui Quero saber Quero saber o que é que tem que é para nós aqui Bora baixar aqui O que tiver aqui Tá cizinho aqui Serve agora Cizinho bonitinho né Barinhandinho Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Toda pena Quem é que manda aqui na cozinha Bote logo o meu prato para mim então Bora ver Como é teu nome? Anderson Anderson Rápão Falei contigo lá Estou no olhar direito lá Vai saindo na hora lá Tá? Até ver estumando lá Bora ver Tchau